Ai, 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 segurando a piquezinha da meninete, ó E aí bebê, deixa a cara do crime hoje, hein Boladinho, chama ela, vem assim, ó Ela, ela, ela e as amigas dela, são baladeiras e gostam de festa Uma malina quer outra e gosta de vir curtir o baile da serra Eu sabotei o copo dela, ela ficou mais contente Ela ficou viciada, tá na favela e tá sorridente Eu solto pela boca, ela passa e me olha, eu pago logo de roupa cumprindo meu rosto Eu vi sorriso no rosto, eu vi sorriso no rosto Ela e as amigas dela desejam dançar com os meninos do rosto Eu vi sorriso no rosto, eu vi sorriso no rosto Nós no lugar de paz aqui na favela Meia noite ela se arruma que a festa começa E na zona sul ela vem, 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 vem bailar Eu com os amigos no meio do baile, a glock no bolso e o lança pro ar E na cara do crime ela quer, e na cara do crime ela quer jogar E na cara do crime ela quer, e na cara do crime ela quer jogar Eu com os amigos no meio do baile, a glock no bolso e o lança pro ar Eu com os amigos no meio do baile, a glock no bolso e o lança pro ar Tô à toa, discursando hoje, porque ontem de noite eu tava no corre Qual a boa? Fala pro Nelson que eu vou piar com meu bonde pesado Vamo brincando no rádio, tá tudo calmo, tudo tranquilo No centro dos que elas vêm de longe, vem de carro Porque minha quebrada é místia, vem de ponte Vem com as gata que nós agita a reserva Você bebe, depois você bebe, depois senta Olha a paisagem, pega a viagem, enquanto eu jogo esse beck na ceda Fica com a buceira, vai sentar com a buceira Eu solto pela boca, ela passa e me olha Eu pago logo de roupa, cumprindo meu rosto Eu vi sorriso no rosto, eu vi sorriso no rosto Ela e as amigas dela desejam dançar com os meninos do rosto Eu vi sorriso no rosto, eu vi sorriso no rosto Nosso lugar de paz aqui na favela Meia noite ela se arruma que a festa começa E na zona sul ela vem, 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 vem bailar Eu com os amigos no meio do baile, a glock no bolso E o lança pro ar E na cara do crime ela quer E na cara do crime ela quer jogar E na cara do crime ela quer E na cara do crime ela quer jogar Eu com os amigos no meio do baile, a glock no bolso E com o lança pro ar Eu com um amigo no meio do baile Agora que no bolso eu lança pro ai